Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é só para não deixar de abordar este assunto aqui, que é o problema das marginais que estão sendo construídas aqui ao longo da rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano da cidade de Bauru. O vereador Marcos de Souza já usou a tribuna hoje para apresentar a versão da Prefeitura, a mesma versão está aqui estampada na entrevista que o senhor prefeito, acompanhado da secretária de Planejamento e do secretário de Negócios Jurídicos, deu ao Jornal da Cidade, mas, na minha maneira de entender, está faltando uma explicação. E essa explicação é a seguinte, não se pode permitir o início de uma obra sem que tudo em relação a ela esteja discutido, acertado e colocado no papel. Porque a probabilidade, numa obra desse tamanho, de surgir problemas decorrentes do que foi combinado, mas não foi acertado, não foi colocado no papel, não há como se responsabilizar. Em termos de administração, é princípio básico da administração que a primeira coisa que se faz, aliás, a palavra administrar, integra exatamente esse conjunto de atividades que começa por planejar, programar, executar, controlar, retificar. Então, o primeiro passo é planejar. O planejamento da obra tinha que ter sido exaustivamente discutido. Porque, se essa obra vai atravessar o perímetro urbano da cidade de Bauru, vai fatalmente afetar espaços que hoje estão ocupados, seja pelo município, seja pelo particular. Como é que se inicia a obra para depois verificar como é que a gente vai dar continuidade a ela? Isto é complicado. A informação que o prefeito dá é que houve modificação naquilo que havia sido tratado, mas tratado sem colocar no papel, tratado sem estar isso devidamente contratado. Isto teria que ser discutido e estabelecido naquele momento inicial. Caso contrário, nós estamos arriscados a ter aqui em Bauru um outro elefante do tamanho daquele viaduto inacabado. As obras foram começadas e estão lá, está certo? É só passar ali que os senhores veem que o espaço está cavocado, não há acabamento e, ao mesmo tempo, não há obra, não há continuidade. Se nós não resolvemos isso rapidamente, nós estamos arriscados a ter, como eu disse, um outro problema do tipo do viaduto inacabado. Transferir isso também para uma discussão a ser feita com o governo do Estado, a necessidade da municipalidade está presente, a necessidade da municipalidade participar dessa mesa de discussão e estabelecer os pontos fundamentais que precisam ficar claro sobre quem tem responsabilidade e sobre o quê. E exigir de quem tem responsabilidade que cumpra com os compromissos assumidos, desde que esses compromissos estejam devidamente lavrados no papel, que é a condição necessária para levá-los à justiça, se for o caso. Então, me chama muito a atenção dizer que os problemas estão surgindo agora, mas que não é o que foi combinado. Não, não tem nada de combinado. Precisa ver o que foi contratado, o que foi colocado no papel, o que foi acertado entre as partes no momento em que elas discutiram a obra que iria acontecer. Era isso só que eu tinha que dizer. Muito obrigado. 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 Obrigado.